Bom, você pode mandar no seu programa e o seu pai também. Mas aqui eu mando é você! Sim, porque seu quadro é o meu programa, minhas regras! Eu vou continuar essa entrevista e agora temos algumas regras que você tem que obedecer. Por favor, com todo o respeito, pelo amor de Deus, eu não tenho idade e nem autoridade para isso. Em três palavras, como é que é? Responda em três palavras a emoção de trabalhar com seu filho. É maravilhoso realmente. Três palavras. Em uma palavra, explique a teoria controversa que o Bing Bang não foi a explosão que deu origem ao universo. Talvez. Bacana, é! Eu não vou deixar de fazer isso aqui no meu programa. Pode aqui, pode lá. Com dentinhos. Com dentinhos. Você lembra qual foi a primeira piada que você escreveu? Eu não lembro. Não lembro, porque eu tinha dezesseis anos. Tinha dezesseis anos. Tinha dezesseis anos. Você manda as ideias num caderno, na rua, você lembra de tudo? Como você faz? Não, isso é verdade o que eu vou falar. As melhores ideias que eu tive, os filmes especiais da praça, foi tomando banho de chuveiro. No banheiro. O senhor, enquanto está no banheiro, fazendo o seu grande bolão, o senhor tem ideias e já leva para... Não é sentado, é em pé. E aí depois você anota ou você decora? O quê? Anota ou decora. Agora. Tô tentando um pouco de luxo, por favor. E quais são? Quais são as suas maiores influências no humor? As suas maiores influências no humor. Você, Chico Anísio, Jô Soares e como diretor, Carlos Manga. Carlos Manga. Foram três mestres que eu tive. Agora, sem nester a doca. Que bom. Graças a Deus. Eu também tava com um correio. Tentando falar, só que sem nester a doca. Nester a doca ou nem inutossível. Vamos ver. Como é que você faz para chutar um ticolé gigante sem se dar tudo? Desse jeito, o chá cagando mesmo. Quais são os seus sonhos? Qual sonho, Tarese, que você não realizou ainda? Um sonho? Um sonho? Um sonho? Ganhar... Vou falar outra verdade. Ganhar um contrato vitalício daquele pão duro. Você ainda... Peraí! Com linguinhas de lagarto. Você não tem contrato vitalício? Não, não, não. Contrato de participação. É contrato de participação. Inclusive essa promoção pelas mesmas bases. Na verdade... Ou seja, aumentou! Falei! 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 Consegui! 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 Consegui, rapaz! Eita, nada no ar. Agora, como a velha surda. O quê? Para quais países você já viajou? Eu viajei! Eu já viajei para Portugal, Espanha... Puxa! Estados Unidos! E agora... Aqui para a América do Sul! Do teu cu? O quê? Você já foi para a América do Sul? Com um espírito polônio! Com um espírito polônio! E agora... Eu fui no sábio do dente... Da América do Sul! E eu vou mandar eles tomarem! Tá legal! Aplausos! Aplausos!